Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo pra vocês aí mais um vídeo da série X1 com Youtubers. Essa série aí que a galera tanto gosta aí. E hoje eu tô aí com o Cadu Air. Eu acho que é isso. Manda um salve aí, Cadu. Eu! Chegou chegando. Galera, o Cadu... Galera, o Cadu aí tem um canal no YouTube de CF também. É... Muito relacionado à zoeira aí. E explica melhor aí como é o teu canal aí, Cadu, pros caras aí. Cara, meu canal é da zoeira porque eu faço zoeira. Aí tipo, a gente tem que fazer zoeira pra ficar zoeira, entendeu? É isso aí. Manjou aí da zoeira? Caralho, essa DDB aí é a melhor, cara. Essa DDB é a melhor. Foi nessa agora? Não, fui na outra. Ela voltou não, né? Nessa voltou só aquela feinha, né? É, veio aquela toda cagada. Ela é horrível, cara. Não gostei daquela... Parece a Cacama, aquela porra. Eu não gostei não, sinceramente. Eu achei ela muito feia. Aia! A skin dela tá muito... Cadê ela? Olha ela no chão, parece a Cacama. É horrível, cara. A caveirinha ali é mal feita. Parece que é meio que mal feita. Nanta coisa pra esse crack do Dazzoito fazer. O cara fazer uma arma daqui. É foda, né? Ai, já foi mais tomando 5x2. Que isso, cara, tá... Não tem reação. Igual ontem. Ontem eu jogando x1 com... Só pra zoar mesmo, com os carinha na sala me chamaram x1, x1. O cara tava jogando bem pra caramba na sala. Aí eu fui, né? Normalmente eu não aceito, não. Aí eu fui. Aí... Aí ele... Ele abriu quase 10 kills, cara, de vantagem. E a sala lotada. E os caras zoando. Mas eu quase 10 kills perdendo. Aí eu fui e virei no final. 40, 35. Mas foi suado. O cara jogou muito. Eu queria mandar um salve pra ele. É, o Zoeira... Zoeira, é, RBR, eu acho. Alguma coisa assim. É isso. Representou a Zoeira. Representou a Zoeira, hein? Representou a Zoeira. Que a Zoeira começa. Mas eu não vou fazer hoje. Mas ele jogou pra caralho, viado. Cadê tudo? Caralho. Tô de bronca aí. Caralho. Tali, achei. Ah, não. Vou deixar o vídeo do Cadu. O vídeo, ó. O link do canal do Cadu aí. Caraca, granada. Cabeciei, viu? Mata no peito, jogador. É, cabeciei. Se fosse futebol aqui, tinha sido o gol na hora. Vou deixar o canal... Vou deixar o link do Cadu aí na descrição. Já tá com 10 mil inscritos aí. Já tá gigante. Já tá monstro. Treinando... Treinando... Treinando pra ficar gigante. Mas é claro, tem que ficar monstrão. Tá um malandrão aqui vindo pra cima. Ai, caralho. Meu drop falhado. Drop malandro. Ixi, fui pegar tua arma aqui por... Ah, pistola, cara. E eu querendo pegar a pistola, valeu. Eu querendo pegar a pistola com a pistola. Eu pensei que era a M4. Quer ficar com duas, né? Fazer uma dual. Sacanagem. Eu pensei que eu ia representar a zoeira nesse vídeo, mas não tem como não. Tá representando, porra. Tá vendo? Representando, porra. 12 a 5, 20... Caraca. Que? Caca, caraca. A de é da porra. Caramba, acertou ainda. Eita, pera aí. Meu PC tá... Eita, porra. Ih, o PC do Ben 10 caiu. É mentira. Você desculpa com o tempo passar. Ah, tá. Segurando o tempo, tá? Só pra eu não chegar nos 40 kills, né? Ah, tá. Entendi. Eu tenho que chegar pelo menos nos 10. Aí eu fico feliz. É doido, né? Ó, vai tomar drop. Ah, não é assim, não. Você vai subir lá pra cima? Vai soltar pipa? Toma. Caiu de novo. Porra. Vou acertar só na testa agora. Faça isso não. Dedando desse jeito não vai nem. Faça isso comigo não, velho. Eita, meu Deus. Maté a granada no corpo. 20 só, cara. Tá de raça. Só pode. Eu tô de antibomba. Sabe aquele antibomba? Não sabe, então. O Bin Ladder. É, Bin Ladder. Ativou o Bin Ladder aí. É moda pela ativa. Um Bin Ladder ao extremo. Eita, macaco. Cara, eu levei uma bala dessa aqui que... Até hoje eu tô tentando descontar, mas não consegui ainda. É, louca aí. Torou o capacete com um tiro e o outro matou. Para de novo. Ah, maté no peito da granada. Ah, não. Olhei com você, Leandro. Que é isso, jovem? Que é isso, jovem? Tá querendo fazer um fragmove aqui não, né? Eu sou o tipo o corpo. Dá um fragmove aqui maroto. Olha o sapado ali. É, louco tem colão. Quer virar macaco, é? Ih, na cabeça 60. Olha que mentira, cara. Meu Deus. Eu já vim preparado já para essa guerra. Comprei colher de capacete. Comprei não. Ganhei no evento porque eu sou pobre. Eu não tô fazendo esses eventos não, tá foda. Olha, man. Caramba. Peraí, eu... Tava por causa do colete mesmo. E eu jogando sem kit de granada, pô. Era horrível, cara. Quem é acostumado. Quem não é acostumado, senti nem falta. Mas quem é acostumado... Caraca, eu tento assim. O NA era direto na minha conta. Kit de granada, kit de granada. Eu vim pra cá, cadê? Que lá o bagulho era de GP. Aqui. Aqui melhorou agora porque estão fazendo esses eventos aí, né? Deu uma melhorada. É, senão... Eita, cuzão. Economizando bala, filhão. A Dilma não tá brincando não, tá cara. Tá tudo cara. Pô, a galera, pra Dilma fazer o bolsa GP, na moral, ia ser um sonho. Aí sim, hein? Ó, por causa de GP mensal pra cada jogador, saca? Cadê? Cadê? Pé igual rato. Corre pro lado, pula pro outro, pá. Ai, mas desde aí que foi em cima. Já empatou, hein? Cê é malandrão mesmo, hein, doido. É que eu já vim treinado. Estudei um pouco você. Você tem que conversar com os outros pra... Pra distrair, saca? Tá usando a minha estratégia, né? É claro. A gente tem que ser estrategista. E aí, Liano, como é que vai essa família? Olha aí, tá bem, cara. Tranquilo, e a tua? Passando a bola, e a tua? Porra. O dia meu pai tava aí, meu pai é viado, entendeu? Que é isso, cara? É? Falou isso do bichinho não, cara. Coitado dele, aquele cara de rato. Agora, cê vai matar no peito, pô. Vai matar é na testa essa bala aqui agora, ó. Ixi, tá bom? Só se for o pente, porque 30 balas já... 80, cara, meu Deus. Eu não tenho nem coragem de puxar as naipe nessa situação. Que é isso, cara? Puxar as naipe, pudeu. Eu tô economizando a minha aqui pro final. Aham, ele não vai dar 360 de alto e pular e cabecear as naipe pular. Cadê? Cadê? Dá a cara, moleque. Eu tô aqui, eu tô aqui, moleque. Vem, mano, passa no preparo de dedão. Essa cai é a melhor, cara. Depois dela, vem essa minha aqui. A minha opinião. Essa cai é meu orgulho, velho. Eu tenho muitas... Muita... É... Sei lá. Caralho. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu entendi. Se é porque é. Eu vou deixar a mente, não tô nem vendo. Eita. Pou. Também. Não tá economizando bala não, hein. Eu tentei esperar o meu pente acabar pra tu passar. Não, eu ia esperar. Só que eu não sabia que tu tava com todas as balas aí da M60 aí na bag. M60? Cara, deu 300 tiro ali, não acabou. Tá doido. E morreu. Olha, cara. Eu sou um merda no X1, cara. Sério mesmo. Eu não sei jogar X1. Não sei o que acontece. Tá doido, ó. Tá representando 24 kills já. 23. É porque a gente combinou antes de você deixar eu passar vergonha. É, aí. O pessoal vai acreditar, viu. Pô, eu vi que o Silvestre tomou um... Eita, caralho. Silvestre não bateu dentro, cara. Como é que pode? Silvestre é o jogador BR. Tá representando o zoeiro aí no lugar do Silvestre? É, Silvestre não foi bem sucedido. Eu vou tentar. Olha, mano. Caramba. Tá dando não. Tá dando pra mim não. Vou ter que puxar. Vai ser o jeito. Ah, fudeu. Tava tão legal o X1 aqui. Divertido pra caralho. Ah, fudeu. Fudeu de vez. Vou puxar ainda não. Vou puxar ainda não. Tem que deixar tranquilo pra pessoa pensar... Ei, ah, não. Fudeu. Ah, acertei, cara. Acertei. Eu vi, hein. Ai, caralho. Acertei. Eu vi que eu acertei. E eu tô tentando subir aqui. Eita. Então foi um... Um empurrão sísmico aqui. Que eu parei lá do outro lado. Tava lá em cima e caí. Só da granada. Granada do mal, vai. Eu tava lá em cima. Quando a granada veio, eu fui jogado. Ei, safado. Caraca, vai. Nessa brincadeira eu já tá com 27 kills, hein. Toma cuidado não. Eita, cruzão. Só é pra lá que eu tomo kill. Vou dar mais na cara não. É, Leandro. Quanto a utilidade você tem? Já pai de família? Alguma coisa do tipo. Ah, caralho, velho. Sou, já tenho 27 meninos. Ô, quer dizer, 27 anos. Caralho, 27 meninos já. Tá foda, hein. Quero ver quando começar a pedir atenção aí. O menino começar a estudar. O YouTube não vai conseguir ajudar não, hein. Tem que fazer muito vídeo pro YouTube, hein. Realmente. Acabou a brincadeira, hein, garotinha. Faz comigo não, velho. Ah. Ah, tá representando, viado. Sério mesmo. Ai, não, cara. Agacha mesmo, que eu sou lixo. Sou lixo. Tem uns caras aqui assim, lixo. Meu Deus. Ai, dá a cara ali. Agacha mesmo, mas eu morro. Eu vi, hein. Eu vi, hein. Tá ali, ó. Tá ali, pô. Caraca. Ah. Pegar de volta. Agora é foio. Ah. Não deu certo. Falhou. Não dá, velho. Ah. Toma. Dá pra pular ali? Dá pra prazer nisso. Eu quero... Vou ficar boladão contigo agora. Cadê tu? Ah. Faça isso, né. Esse é o seu erro. Não faça isso, não. Eu queria ver o bicho ficar doido agora. Pode puxar, Lianne, que agora eu tô sagaz na bala. Ah, rapaz. Não faça isso, não. Deixa do jeito que tá. Segura esse tijolo. Pô. Cadê? Cadê tu que eu vi tu passar ali? Pode puxar, Lianne. Eu tô falando. Tô confiante. Pô. Tô meio retardado. Eu dou o tiro e falo pô. Não sei se isso... Ah, não. Caramba. Colete de aço, é? Tô ratão. Eu corro pelo mapa todinho pra não morrer. Eu imaginei. Já percebi a situação. Até assim. Corre pra um lado e vira... Ó. Passou, fatiou, padrão, caiu. Morri. E morreu. Não, faz isso comigo, não. Ah, safadinho ali. Não, venha na faca, não. Venha na faca, não. Amor de Deus, deixa eu matar na faca. É meu sonho. Eu vou dar um drop de machada aqui em tu agora. Ah. Caralho, eu vou me esconder um pouco, ó. Tive... Cara, é raro que eu vou colocar uma rádio aí, entendeu? Entendi, tudo. Entendeu? Moleque, eu vou te dar um drop. Vou te dar um drop. Porque eu não aguento esses desaforos. Sério mesmo? Sabe o chão mesmo aí, doida. Não aguento desaforos direto no Ventura. Eita! Oi? Oi! Caramba, meu Deus, cara. Vai ser que cada salva da F11 aí. Deixa eu realizar o som. Meu Deus, cara. Não, não, não. Eu nem sabia se podia ruxar, mas ruxei. Pronto. Ah, mas... Acabar logo pra não levar outra facada. Foi massa, foi massa o X1. Cadu, valeu pela participação aí, mano. Manda um salve aí pra galera. Obrigadão por ter aceitado aí o convite. Tamo junto. Galera, não deixe de passar lá no canal do Cadu. O link tá aqui na descrição, aqui embaixo. E não esquece de deixar o like no teu vídeo aí, que ajuda bastante. Manda um salve aí, vai lá, Cadu. Manda um recado. Salve, vem aqui, minha mãe vai mandar um salve. Fala salve, mãe. Salve. Evita, pô. Salve, mãe. É, nossa. Valeu. Se inscreve lá e dá like aí e compartilha essa porra. Valeu. Valeu, fui.